A novela do concurso da Polícia Civil, o processo seletivo foi retomado essa semana, depois de três meses parado. As etapas estavam suspensas por uma decisão da Justiça do DF. Vamos entender na reportagem de Erika Blaney. Foram quase três meses de espera e incerteza para os candidatos aprovados na etapa inicial do processo seletivo, para as mais de duas mil vagas e a formação de cadastro reserva para os cargos de agente e escrivão da Polícia Civil do DF. Foram três longos meses em que os candidatos ficaram esperando uma nota oficial do Sebráscoa da PCDF sobre a retomada desse concurso. Antes não teve isso, ficamos no escuro. Foi muito chato. A retomada do processo seletivo foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nessa segunda-feira. O concurso estava travado por conta de uma determinação do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. A medida impediu a convocação dos aprovados para as próximas fases, que fizeram as provas em agosto. O concurso foi suspenso por conta de um cálculo feito de maneira errada no número de redações corrigidas para cotistas negros e pardos. E com isso o concurso foi determinado a suspensão pela Justiça em janeiro desse ano, de 2022, e somente agora, em abril, foi retomado o concurso. Está previsto as próximas fases já acontecerem no mês de maio, junho e assim por diante. Também foram divulgados o resultado final da prova discursiva e a data para avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência. Será no dia 15 de maio. Já para realizar os exames biométricos e a avaliação médica, o candidato deve acessar o site do Sebrasp no dia 11 de maio e verificar o local e o horário do exame a ser realizado ou no dia 14 ou no dia 15 de maio. A retomada do processo seletivo trouxe um certo alívio para os aprovados, mas eles apontam outros problemas. O problema disso é que o Sebrasp não respeitou a próxima etapa antes da suspensão, que era a investigação social com envio de certidões. Certidões negativas de antecedentes criminais, da justiça eleitoral, militar, justiça federal, estadual. O Sebrasp ignorou isso e retomou o concurso com uma nova próxima etapa, que é exames médicos. Os candidatos perderam essas certidões porque elas têm prazo, já passou, passou muito tempo. Vão ter que tirar tudo de novo. Eu mesmo gastei muito tempo, dinheiro com essas certidões, vou ter que fazer de novo. E vem com uma nova etapa de avaliação médica. O especialista em concursos públicos lembra que o primeiro edital do concurso foi publicado em 30 de junho de 2020. Segundo ele, mesmo com a retomada do processo seletivo nessa semana, os candidatos aprovados em todas as etapas só devem começar a tomar posse a partir do ano que vem. O concurso de Escrivão encontra-se um pouco mais adiantado, o concurso de Agente um pouco mais atrasado, mas as primeiras posses previstas apenas para o ano de 2023, havendo a possibilidade deles serem nomeados apenas em 2024. Tem sido feito um esforço muito grande para que haja essa nomeação em 2023. Boa sorte aos concurseiros.